Mas eu fiz uma cansada, achei o tesouro do mapa Hoje o topo não me escapa, é o mais brabo do jogo Meus netos ricos com a mirança, seu tio no mato com balança Valenciada na estampa, é o Ruby Boy de novo Vamos pensar em filme, sabe que eu não faço média Tem vários terror no microfone, depois de mim no microfone tem comédia Acho melhor cê voltar, sinceramente, esse é o free Tava com saudade de ver você na aldeia, que pena se escolheu essa bosta de MC Não é bosta de MC, não desrespeita a mina, vou fazendo o verso que cê é meu fãs Ah, na real não é mina, ela é mana igual eu, mas respeito as mina também as trans Oh, eu tô fazendo a levada, cê não entendeu, a ideia é macabra Eu tô Fred Grooke e o filme é de terror, cê tava vivendo um sonho, mas agora ele acaba Ah, ah, pode pá, rimando agora eu te atropelo na pista Na verdade o seu fim é caixão, porque do seu filme eu sou roteirista Ah, tá, tá, presta atenção, essa levada que agora é essencial Eu só falei pra travando um masculino, só isso, respeita como o tal de ribou, as sequestras Sucesso, só mano, consigo rimando, aqui não é prontoso, cê falou até de ato pelar Aqui é carro de malandro, caramba, é cabuloso Mano, eu só fiz o ataque Mano, eu só fiz o ataque Mano, cê maldade, essa ideia é feia E o que cê tá fazendo aqui se cê é macabra? Mas na passada cê xingou a aldeia Mano, cê maldade, isso aí pra mim é hipocrisia Se cê quer fazer algo que seja convencível, então muda o seu dia a dia Primeiro ele falou que eu era um bosta Nessa levada cê veja o x da questão Depois ele falou que eu rimo bem, dá pra entender a puta contradição Eu não entendo, meu mano, o que acontece Que cê espera, desmerece e depois eu ia ofender Mas nessa levada cê sabe que você morre Não adianta cê contra-atacar quem a culpa vai responder Porra, né É isso, peu, parais Rapaziada, primeiro round, por quem começa Muito marvo e respeito para as rimas de Salvador e Ravena Obrigado W M Ipirange W M Ipirange a zero, terminou Começa! Fé! Fé, Fé, Fé! Solta! DJ Viltiça! Aí, aí, aí! Jeral levanta a mão! Jeral levanta a mão! Jeral levanta a mão! Aparece o tempo, o tempo passa, na levada eu passo o fim Mas com essa rica explota, hoje cês não passa daqui E talvez cês entendam essa levada, é isso aí Se cês tão pra debater, a gente veio pra intervir O tempo passa, sem maldade vou rimar Não sei, tá ligado que o verso aqui fluiu A primeira vez que eu coloquei aqui, eu batalhei com você Engraçado que o tempo passou e cê não evoluiu Cê pode pagar, eu do Nietzsche, pode passar em Caolite Não acredito em Deus e eu não acredito que cê passou Fazendo a levada, pode ir pra aqui Sinceramente, vamo ver o que esse bosta vai falar no free Eu cresci no nome dele, eu era sempre ofuscado WM rimava, era superestimado Quando eu tentava rimar, ele era o melhor do bonde Hoje eu tô no estadual e o WM tá alto É verdade mesmo isso que ela falou Que ela rimou ao mesmo tempo que mim e agora cê prosperou Mas cê sabe como foi o Raja que não procedeu e qual vai ser a diferença verdadeira em R.A.F. Ah, sem maldade eu vou rimar Esse mano na minha frente eu vou ter que atacar Se você cresceu junto pra você e pra ele, era tipo amigo Me fala porque cê despeja a frustração no amigo Não despeça a frustração no amigo Sem caô, cospe no prato que comeu e o prato te amassou Eu vou fazer um verso até que eu respeito Karim e Dalila, esse é o casal perfeito Você que é traidor porque cê era meu amigo Eu não queria crescer sozinho, queria que cê crescesse comigo Certo, cê tá de brincadeira Cê fala de prato com o prato Aquele que cê estende sua carreira Terceiro! 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 Caralho, galera Cadu até a voz aqui, velho Que batalha essa! Considere aí, considera aí Impor par, por favor Impor par! Rapaziada, terceiro ride na casa, velho A mesma vibe pra todo mundo aí que puxou o terceiro WM Piranges começa O que vocês querem ver? Ei! Ae! Soca o muro, soca o muro, soca o muro! Isso é criminoso, hein? Vou, vou, vou! Segura o B.A! Segura o B.A! Segura o B.A! Segura o B.A! Explica a verdade que dói, liberta o sal que salga a sua ceia Um vidro na sua varinha, o lutério na sua igreja Pensa e pensa, e pensa, como é que você fala? Ritme e plantia de forte, puxou na varinha É o casal Caim e Dalila, então pode falar É bíblico, mas não tem Deus sem ninguém Pra me julgar sem maldade Agora cê deu migué, deu seu livre arbítrio Fala o que quer, escuta o que não quer Escuta o que não quer, pelo amor Sério que o falso Judas a quebrada Virou o seu salvador, eu vou fazendo A rimaneia esquisita É o Judas a quebrada pegando a salarica Eu sou salvador até o fim Barrabá está ganhando Nos Cristo de mim Ae, sinceramente mano, sabe eu vou avante Eu lavo as minhas mãos, a sua tá suja de sangue Eu lavo as minhas mãos, aquilo improvisado Mas eu vivo cercado e protegido Por dez anjos armados, cê não entende E no peito a vaca, no round é dois tiros Na porra da fuma velha Ele me chamou de talarica, vai se fuder É chamar de amigo e de fama Pra ter grito cê é o quê? Na moral, vai se lascar Todo mundo nasceu sozinho e sozinho vai morrer Cê quer falar o que eu sou? Você tava no show Eu estou sendo o que seu namorado fez comigo No Arena do Flow Ei, tô fazendo um verso A de ouro por olho e com o dente E eu te quedo com o M.C. Para o Arena do Flow Aquele que você era o maior campeão Eu te dei um pau na frente de oito mil pessoas Na multidão Eu só fiz o meu papel Essa é a minha função Eu ganho de você pra você ganhar Eu sei inspiração Asso do Bel Lá galera Vamos lá É Piranji? Vamos lá galera Não desculpa não, barulho pra Piranji EWM Salvador e Ravena Tamo junto irmão, parabéns Muito barulho aí pra Salvador e Ravenna, família!